A nossa amiga Aristides chegando agora com o percurso de mais de 25 quilômetros Chegando agora com o patrocínio do nosso amigo Didi Luz É a mercearia Arroz Material de construção Arroz Patrocinando o nosso amigo O nosso amigo Aristides Realizando também a sua maratona Com mais de 25 quilômetros Nosso amigo Aristides E aí Alessio, como é que foi a corrida? Tô tendo um pouco, graças a Deus Minha meta era trabalhar 58 minutos Superei minha marca 54 minutos A realização aí A mercearia Antes que o Antigo, campeão do Brasil E também o material de produção O nosso amigo Didi Luz Vamos aí colocar a força Para o nosso amigo Aristides Aristides Fazendo assim Representando o patrocínio do nosso amigo É, patrocínio aqui Está aqui a nossa amiga Adilson Ribeiro Luz Eles sempre fazem o patrocínio dos nossos atletas Aqui está a mercearia do Adilson Ribeiro Luz Em todas as promoções também A Luz Rural Próximo ao Banco do Brasil É do nosso amigo aqui E está patrocinando o nosso esporte O atleta Aristides Ele que veio Quanto 12 quilômetros Nem corte o dia 54 minutos E o 40 segundos Muita ladeira Muita ladeira Mais de 10 ladeiras Graças a Deus Eu concluí bem Já agradeço também Todos meus amigos de Campinas Atletas do mundo inteiro Que torce para mim A Rádio Educadora FM 91 do Céu de Campinas Que está me apoiando Me dando patrocínio lá em Campinas O Paixão Fabinho, Glândia Larissa Seu Nelson E Zé Neves Deus abençoe a todos vocês E a equipe Candelabra É isso aí Ele fez em média 12 Na realidade foram 12 quilômetros Em 54 minutos Isso mesmo E agradeço também 12 quilômetros Em A equipe Candelabra Que sem me apoiar também em Campinas Essa equipe que eu corro aqui É Candelabra na veia A galera meu amigo Deus abençoe a todos vocês E pela força E todos os santandenses Que me apoiam também Deus abençoe a todos vocês Em 54 minutos Abraço a todos Valeu Alexetes Calma aí Aí está aqui né Nossa Dilso Fez o patrocínio Do nosso atleta aí A luz Matéutica E a luz rural Tá bom Isso aí galera É isso aí É nosso atleta aí Agradecendo né Esse aqui é o atleta da terra Gente É atleta nosso aqui Ele mora em Campinas hoje Faz corridas em Campinas É nosso amigo Aristides aí Sofredor A história bela Que ele tem pra nós aí Pra nos prestigiar Tá bom galera É minha terra Minha gente aqui Isso é o atleta do Jacinto Tá bom É isso aí Tá bom É isso aí É isso aí Olha lá Tá bom Tchau Obrigado.